Em Mato Grosso, os produtores de soja estão gastando mais para combater as pragas da lavoura. Além da helicover parmígera, outra lagarta, a falsa medideira, está tirando o sossego dos agricultores. A presença da lagarta falsa medideira não é novidade na lavoura do agricultor Diego Dalmazo. Mas nesta safra, o ataque foi mais intenso e o controle mais difícil. A praga, que era considerada secundária, ganhou importância e ele aumentou o monitoramento nos 900 hectares de soja em Sapezal, na região oeste de Mato Grosso. As folhas picotadas são um sinal de que elas estão por aqui. Na propriedade do Diego, o problema foi com a mosca branca, com a helicoverpa, mas a incidência maior foi realmente da falsa medideira. Que tipo de problema ela causa na planta? Então, inicialmente ela começa a atacar essas folhas da parte mais inferior da planta, começa a causar essa desfolha que a gente vê aqui. E à medida que a população vai aumentando, a gente vai tendo incidência de ataque na parte mais superior. Esse ano foi o caso, muita lagarta atacando, a gente tendo uma certa dificuldade de controlar. Então ela foi subindo, ela atingiu as folhas mais superiores e a gente vê essa desfolha que está bem aparente aqui na planta. Como a planta cresce menos, o grão não enche bem e a produtividade é reduzida. A colheita vai começar nos próximos dias e o produtor, que também é engenheiro agrônomo, calcula que vai conseguir 55 sacas por hectare. Sem a praga, ele colheria pelo menos 5 sacas a mais por hectare. Além disso, os gastos com toda a área cultivada aumentaram muito. O custo do produtor nesta safra está a 50 mil reais mais caro. Isto porque ele teve que gastar com a compra de mais agrotóxico para combater o ataque da lagarta, que está mais agressivo este ano. Tenho alguns talhões que eu já estou na quinta aplicação e com certeza eu irei fazer a sexta aplicação pensando em controle de falsa medideira. Na propriedade do seu Cláudio, também em Sapezal, o problema se repete. Ele sofreu para combater a falsa medideira e a helicoverpa armígera. As pragas atacaram 60% dos 3 mil hectares de soja do produtor. O número de aplicações de inseticidas aumentou e o intervalo de uso diminuiu. Cinco dias entrar, novamente aplicar um produto não funcionar, entrar novamente, e isso está levando um custo muito alto neste ano para inseticida. Esse custo chega a quanto? Olha, esse custo está elevando, além dos custos normais que nós tínhamos, uns 100 reais por hectare a mais nós estamos usando hoje de custo adicional em cima só por causa da falsa medideira e a helicoverpa. Nesta outra fazenda, as aplicações contra a falsa medideira acontecem quase uma vez por semana nos 1.600 hectares de soja. Fizemos várias aplicações, inclusive de vários produtos diferentes um do outro, porque a gente viveu de experiência, fazia uma aplicação, um inseticida, não controlava, mudava, até achar finalmente um que deu certo. Mesmo com o ataque das lagartas, Mato Grosso deve ter uma safra maior de soja este ano. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o aumento deve chegar a 10%.